Eu nasci e me criei num recanto de São Sebastião No interior de São Martinho, ali o pai tinha o nosso rincão Eu era o mais pequeno, ali me criei junto com meus irmãos Minha mãe me levava na igreja e o pastor dela chamava-se João Ali eu fui crescendo, escutando o som do violão Na igreja meus irmãos tocavam e toavam louvores vindo do sertão Doetando então suas vozes, louvando a Deus com dedicação Eu ainda era bem pequeno e só estudava as lindas canções Com oito anos de idade já comecei a pegar o violão Repedi para Deus, meu Senhor, que me ensinasse a tocar uma canção Minha mãe que sempre dizia, filho não desista, você vai dar dor Hoje sou o violeiro de Cristo e os meus cd já está de mão em mão Eu primeiro agradeço a Deus, em segundo meu companheiro Que no braço de uma viola ele faz o gostado e eu faço o conzeio O Brasil está aplaudindo os nossos trabalhos, Deus te oprimei-o E aos nossos compositores aqui vai um abraço forte do zioleiro Hoje sou o pai de família envolvido neste trabalho Percorrendo o Rio Grande querido e também passando por outros estados Agradeço a Deus poderoso, em nossos trabalhos ele tem nos guardado E a todo este povo querido, um aperto de mão e um abraço abertado